Encontrei uma garça com a asa quebrada, olha Oh, essa aí tá condenada, que se um bicho chegar vai dar o grau nela Será que bateu em alguma fiação, alguma árvore Ou se foi bicho que a atacou Tava bem aqui, ó, encostamos E aí A bichona tá lá, ó A bichona tá lá